E aí galera, beleza? Umas noticinhas aqui bem rápidas sobre o Decotelli e os militares que andaram aprontando novamente. Então, o Decotelli saiu, saiu mesmo, não tem mais volta, já estão falando em novos nomes. Sabe só o que é engraçado? Ele saiu, já tá certo mesmo, não vai ter mais volta. Aí vem General Heleno pra falar, né, defender o peixe dele. Não, vocês têm que entender porque o GSI, o GSI, olha o histórico criminal da pessoa, antecedentes, isso, contas. Sabe esse negócio assim mais, como pode fazer, mais burocrático, criminal, seria mais ou menos isso? Mas ele diz assim que o currículo não é com a gente, por aí vai. Tá, e é com quem, General? E é com quem? Sabe, é só falar assim, não é comigo, é com mais alguém. Tipo assim, parece que ninguém quer assumir culpa de nada que acontece no governo. E como eu falei pra vocês ontem, pessoal, mostrei inclusive o currículo, currículo não, a tese de doutorado de Sérgio Moro. Onde Sérgio Moro defendia que o STF passasse por cima do Legislativo e do Executivo e que fizesse o que quiser, principalmente quando fosse temas importantes como é o caso do aborto. Isso aí que Sérgio Moro já tinha dito na tese. O pessoal aprendeu? Não. O pessoal tentou ler as teses do Decotelli? Não. Mas tudo bem. Agora, olha só o que é mais grave, a questão dos militares. E aí vocês me dizem se eu tô ficando maluco ou não. Então, semana passada, teve uma notícia aí que 29 fundos, sabe, queriam investir 3,7 bilhões no Brasil. Dinheiro, que eu não sei nem contar isso em dinheiro. Aí vejam só, só que esses fundos, eles falaram que pra investir esse dinheiro no Brasil, o Brasil precisava se comprometer em reduzir o desmatamento. Desmatamento, tá ligado ao meio ambiente, né? Beleza. Nas últimas horas, sai uma notícia falando que Ricardo Salles nomeou uma pessoa sem experiência nenhuma pra frente do Ibama. Ibama. Ibama cuida... Acho que deve ter alguma coisa relacionada aí também, né? Desmatamento, floresta e por aí vai. Na entrevista, você vai ler, o Ricardo Salles fala ó galera, essa indicação aí, na verdade, não foi eu que escolhi. Isso daí é a cota da indicação lá da ala da Casa Civil, sei lá. Basicamente, quem indicou, o Ramos fala que esse nome, quem indicou, foi o general Luiz Ramos. Ou seja, depois daí falar que tinha uns investimentos, que ia trazer dinheiro, que tinha que se comprometer aí com parar com o desmatamento, ou seja, é basicamente colocar, assim, problemas no Ministério do Meio Ambiente, sabe? Começar a botar certos controles sobre o Ricardo Salles. E aí o Luiz Ramos vai lá e manda uma indicação que a mídia já caiu em cima já. Mais uma indicação vindo da ala militar. Também saiu notícia nas últimas horas que Bolsonaro vem sendo aconselhado a substituir Ernesto Araújo e Ricardo Salles. Aí eu pergunto pra vocês, de onde é que tá vindo essas indicações? Essas indicações técnicas? Tá vindo de onde? Tá vindo de onde? É da ala ideológica? Vocês acham que é a ala ideológica, a ala conservadora? Vocês acham que são os conservadores? Vocês acham que as tias do Zap, do Twitter, do WhatsApp, do Facebook, que estão falando, por favor, Bolsonaro, sabe? Coloque um cara sem experiência no Ibama. Por favor, Bolsonaro, afaste Ernesto Araújo e afaste Ricardo Salles. Vocês acham que a ala conservadora que está pedindo isso? Quem que está incentivando a Bolsonaro a tomar esse tipo de ações? Então, deixo aí só pra reflexão de vocês. Amanhã, trago tudo isso em notícia, explicadinho, desenhado, como a gente traz. Por hora, era só isso. Então, forte abraço, tamo juntos e valeu!